Muito boa tarde, são 12 horas e 29 minutos e nós estamos iniciando a edição dessa terça-feira ao vivo para toda a cidade de Manaus e para vários dos nossos belos municípios do interior do estado. Mais uma edição ao vivo do programa Exige a Seu Direito, sempre fazendo questão de agradecer a grande audiência do nosso programa na capital e também no interior do estado. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu auxílio e pela grande audiência. Hoje no nosso programa nós vamos mostrar que os camelôs que foram retirados das ruas do centro da cidade de Manaus vão até as galerias provisórias, mas estão reclamando da queda do faturamento e alguns, inclusive, já estão revoltados com esta situação de prejuízo. O ar que não entrava aqui está chegando aí exaustores. Estamos fazendo um esforço grande para tentar dar à comunidade e aos camelôs todo o respeito e, acima de tudo, o conforto para eles trabalharem. Consumidor compra um óculos, paga 500 reais. Nove meses depois, com muita dor de cabeça, ele procura resolver o seu problema, mas o prazo de garantia já tinha expirado. E agora, o que fazer diante desta situação? Aí eu tinha que devolver para ela mais 350 reais de volta. Mas eu disse para ela que eu não era ladrão do meu bolso. Vocês vão ver também a revolta dos moradores da Cidade Nova 2. Segundo eles, uma linha que abastecia o bairro há mais de 30 anos foi retirada sem qualquer tipo de diálogo com a comunidade. O Exige a Seus Direitos, a edição desta terça-feira, vai começar agora com o nosso quadro Procura-se. Eu vou conversar com a dona Ana Ruth da Silva Monteiro. Ela vem hoje ao nosso programa. É mais uma pessoa que elege o programa Exige a Seus Direitos e principalmente os nossos telespectadores, para que juntos a gente possa tentar localizar os irmãos dela, que são o Jorge dos Santos, o Sérgio dos Santos, a Graça dos Santos, o Raimundo dos Santos e a Sandra dos Santos, que há mais ou menos 17 anos, a dona Ana Ruth da Silva Monteiro não tem contato. No ano de 1998, o pai da dona Ana Ruth faleceu, o seu Jonas Barbosa dos Santos. Desde então, ela perdeu completamente o contato com os irmãos. Ela é irmã apenas por parte de pai. O nome da mãe é Juventina e a última vez que a dona Ana falou com os irmãos, eles moravam no bairro de Santa Luzia. Depois, parece que eles mudaram para o 40, onde a senhora inclusive já foi, né, dona Ana? Mas ninguém tem informação dos seus irmãos? Não, já procurei esses anos todos, não encontrei. Então, deputado, estou aqui à procura deles e que o senhor me ajude a procurar. Depois do falecimento do Jonas, vocês acabaram se desencontrando? Você não teve mais contato com os seus irmãos? Não, de jeito nenhum. Eu estou com 55 anos. Pois é, eu procuro, né, eles e agradeço, né, o programa se encontrar. Agora, Ana, você acha que eles estão morando em Manaus? Eles não tinham motivos para deixar Manaus? Não, não tem motivo nenhum, não. Só que eu não sei aonde estão, né? Mas com certeza, eu disse para você que são tantos santos, não é possível que a gente não vai encontrar um, né? Eu agradeço, né, de coração, se for encontrar, né? É um desejo que você carrega já há muito tempo. É, que eu sou a mais velha. Ah, você é a mais velha? É. Então, você é um pouco responsável também por eles. É verdade. Pois é, pois é, deputado, eu estou aqui no seu programa para isso, né, procurando ajuda, né? Pois é. Mas se eles estiverem em Manaus, com certeza nós vamos conseguir localizar. Então, o nome deles é Jorge dos Santos, o Sérgio dos Santos, a Graça dos Santos, o Raimundo dos Santos e a Sanda dos Santos. 17 anos que você não vê. É 17 anos mesmo. Vai fazer 18. E é a primeira vez que você vê no programa? Primeira vez. E tomara que seja a última. Em nome de Jesus. Tomara que seja a última, tá, Ana? Vamos, nós vamos conseguir. Se Deus quiser, nós vamos conseguir alguma informação. Tá bom, querida? Obrigado por ter vindo ao nosso programa. Nós estamos recebendo a dona Ana Ruth da Silva Monteiro. Ela vem ao nosso programa. Eu queria, mais uma vez, pedir o auxílio, a ajuda, a participação fundamental dos nossos companheiros telespectadores. A Ana quer tentar reencontrar os irmãos que ela não vê já há quase 18 anos. Jorge dos Santos, Sérgio dos Santos, a Graça dos Santos, Raimundo dos Santos, Sandra dos Santos, que são filhos do seu Jonas Barbosa dos Santos, que infelizmente já faleceu. Qualquer informação, os telefones estão à sua disposição o dia inteiro. Eu sei que nesse momento, os telefones da nossa produção, eles ficam congestionados. Você pode ligar mais tarde para dar qualquer tipo de informação ou pode mandar a sua mensagem de texto para o nosso WhatsApp, que é o 9424-1821. Ou pode ligar para o 33070423, que são os telefones de contato do programa Exija Seus Direitos. Já o seu Matheus Souza de Oliveira veio ao nosso programa anunciar que precisa falar urgentemente com a dona Arlete Brito de Castro para tratar de assuntos de interesse da dona Arlete. Se você conhece a dona Arlete Brito de Castro, o seu Matheus Souza de Oliveira precisa falar com ela com urgência. Entre em contato também com a produção do programa Exija Seus Direitos. O seu Raimundo comprou um óculos, usou este óculos durante nove meses e depois de nove meses, ele descobriu que aquele óculos não era o óculos correto para ele. Ele precisava de uma armação bifocal. Ele veio ao programa Exija Seus Direitos, a equipe de reportagem foi até a ótica e vejam como são as coisas. Mas, mesmo tendo expirado já o prazo de garantia legal, que é de seis meses, mesmo assim, diante do fato, diante do caso, do problema do seu Raimundo, o gerente da ótica se comprometeu em resolver o caso, mesmo não tendo mais qualquer tipo de obrigação legal em fazê-lo. Os detalhes nós vamos acompanhar no Rota do Consumidor. A reportagem é da Amanda Mota. O seu Raimundo Cordeiro nos procurou porque no mês de março de 2013, ele encomendou óculos nas óticas americanas, localizada no bairro Nova Floresta. Acontece que esses óculos trouxeram mal-estar para o consumidor, que ficou insatisfeito. Que tipo de problema os óculos causaram para o senhor, seu Raimundo? Mandava tontíssimo, muita dor de cabeça, os olhos parecessem que ia furar a bola. Depois disso, o que você fez? Você voltou aqui? Eu voltei aqui com eles, mas o rapaz aqui, em termos de acordo, eles não aceitaram. Entendi? Eles disseram que podia fazer outro tipo de óculos, mas com a lente em cima ou embaixo. Aí eu disse para ela que esse óculos já tinha usado, o primeiro óculos já tinha usado. Então, ela queria passar o primeiro óculos que eu usei. Aí eu tinha que devolver para ela mais 350 reais de volta. Aí eu disse para ela que eu não era ladrão do meu bolso. E não tenho condição de comprar agora, que eu estou no meu trabalho de pedreiro. Não é todo dia que tem trabalho. Então, eu queria que eles dessem um jeito no óculos também. Depois que a gente paga, eles não estão nem aí para a gente. Os óculos tinham apenas seis meses de garantia e o Sr. Raimundo demorou muito para procurar a loja. Mas mesmo assim, a gerente muito atenciosa decidiu fazer a troca das lentes por bifocal. Depois de mais de oito meses sem conseguir enxergar direito por conta dos óculos, Sr. Raimundo, graças à ajuda do programa e também à boa vontade da gerente da ótica, agora está enxergando 100% com as lentes bifocais. Essas lentes funcionaram com o senhor? Bem, está tudo correndo, tudo bem. Se não fosse você, eles não tinham conseguido. Tá bom? Obrigado. É o programa Exige a Seus Direitos, ajudando você a resolver os seus problemas. Caso Resolvido. Muito bem, isso é para mostrar também que nem sempre o consumidor tem razão. Às vezes ocorrem esses problemas onde não existe a cobertura legal mais do prazo de garantia. Alguns produtos têm garantia de seis meses, como foi o caso desse óculos. Ele tinha este prazo, então, para poder fazer a sua reclamação, para poder fazer a substituição, inclusive, do produto que ele adquiriu. Ele demorou demais. Ele passou nove meses para perceber que o óculos tinha que ser uma outra lente, a chamada bifocal. mesmo diante disso, mesmo diante de não haver aí a garantia legal, a obrigação legal da ótica em fazer a substituição, mesmo assim, a gerente da ótica americana, que eu queria, inclusive, agradecer e cumprimentá-la, resolveu, então, sair em defesa do seu Raimundo, mesmo entendendo, assim como todos nós entendíamos, que ele não tinha mais direito a respeito dessa questão. Mas muito obrigado mesmo à gerente da ótica americanas, que entendeu o problema do seu Raimundo, entendeu que é um cidadão simples, uma pessoa muito humilde, que demorou muito mais tempo do que deveria para reclamar esse problema, que estava, inclusive, afetando a sua visão e causando uma série de transtornos, como dor de cabeça. Então, isso serve também para a gente alertar as pessoas, de que as pessoas têm que estar sempre atentas, vigilantes, acompanhando bem aquilo que adquire, aquilo que compra, para não terem o mesmo problema enfrentado pelo Raimundo. A sorte do Raimundo é que ele se deparou com uma gerente sensível, uma gerente que se mostrou muito respeitosa aos seus clientes e parabéns à posição da gerente e das óticas americanas, que mesmo, repito, não tendo obrigação mais legal em resolver o problema, mesmo assim, resolveu o problema do seu Raimundo, com a participação da equipe de reportagem do Exija Seus Direitos. São 12 horas mais 39 minutos, Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Logo após o intervalo, nós vamos mostrar um problema sério, que é o prejuízo dos consumidores, dos camelôs, que estão sem consumidores no centro da cidade de Manaus. E que pese todo o esforço que a prefeitura vem fazendo para levar artistas até as galerias, todos os dias tem shows, há anúncios, inclusive, em veículos de comunicação, mas parece que essa questão não conseguiu ainda despertar nos antigos consumidores a ida até estas novas galerias. A prefeitura está pagando uma espécie de bolsa, auxílio todo mês, mil reais, mas ainda o camelô está aguardando que aquele seu cliente antigo, tem camelô que trabalha no centro há 40 anos, 40 anos se dedicando a ser ambulante, e infelizmente as pessoas não estão acompanhando esse novo processo de mudança na vida dos camelôs. Vocês vão ver uma alteração que foi feita na linha 423 da Cidade Nova, que está revoltando os moradores. Segundo eles, há 30 anos, 30 anos essa linha atendia o bairro da Cidade Nova e foi retirada de uma hora para outra. Sem consulta, sem discussão, sem nada, eles estão muito revoltados com a prefeitura. Olha, queria mandar um abraço ao interior do Estado. A Band está cada vez mais chegando mais longe para ficar cada vez mais perto dos seus telespectadores. Boa tarde a Parintins, Urucará, Itacoatiara, Borba, boa tarde Manicoré, Humaitá, Presidente Figueiredo, Coari, Tefé, boa tarde a querida Ibela Barcelos, Careiro Castanho, Manaquiri, Lábrea Fonte Boa, Manacapuru, Rio Preto da Eva, Carauari, Careiro da Várzea e Eirunepé. Nesse momento, nós falamos ao vivo também para todos esses municípios do interior do Estado através da nossa querida Band Amazonas, que é a TV mais popular do nosso Estado e a nossa intenção, inclusive, muito em breve, é abrir um canal também para que a gente possa dar vez e voz aos moradores do interior do Estado. Nós estamos elaborando um mecanismo, um meio para facilitar a nossa comunicação com esses municípios, com essas pessoas que nos dão uma grande audiência. Eu tive a oportunidade de viajar agora a alguns municípios que estão cobertos pelo sinal da nossa querida Band e a gente percebe também no interior do Estado o carinho, a atenção e a grande audiência da nossa Band no interior do Estado também, sobretudo na sua programação local. Então nós vamos facilitar cada vez mais também o nosso contato com os moradores do interior do Estado que tem problemas mil e nesse momento alguns, inclusive como o Tapauá, que estão debaixo d'água. Muitos municípios estão decretando estado de calamidade por conta das cheias dos rios no interior do Estado do Amazonas. É um problema seríssimo e nós vamos cada vez mais abrir aqui canais para que as pessoas possam se manifestar também oriundas do interior. 12 horas e 45 minutos, a linha 423 que atende a Cidade Nova 2 atendia os moradores da área com itinerário ao centro. Isso, segundo eles, há mais de 30 anos. Simplesmente retiraram esta linha sem qualquer tipo de discussão, de diálogo, de explicação. Eles estão revoltados, pediram a intervenção do programa Exija Seus Direitos. O nosso programa esteve lá e os detalhes nós vamos acompanhar direto na reportagem. Moradores do bairro Cidade Nova 2, Núcleo 14, procuraram o programa Exija Seus Direitos para denunciar a retirada da linha de ônibus 423 que atendia a população local. É que o povo está pedindo que o 423 que volte para o lugar dele, saindo do mutirão, passando pelo 14, até o Terminal 3, até o Terminal 2. A única linha de ônibus que a gente tem é essa. Só que eles tiraram, botaram pela 27. Porque está difícil mesmo. A minha neta vai para a igreja de noite, salta lá em cima para vir, fica muito difícil para ela vir. Porque a gente não precisava saltar no T3 para pegar o 300 e tudo mais. Então o que a gente quer é o 423 de volta aqui na nossa comunidade. O 420 também era muito necessário para a gente e tiraram há mais de 20 anos. Que era uma linha que saía do 11, passava por aqui e até o centro. Essa nós precisamos mais ainda, devido à feira que a gente tem no mutirão. Então ela precisa voltar, porque a comunidade necessita dessa linha aqui. Há mais de 30 anos que a linha fazia o transporte dessas pessoas que estão revoltadas com a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, SMTU. Mas eu vou lá. Lá na MTU. Eu vou lá. Me reclamar. Eu vou lá. Agora, eles precisam andar quase um quilômetro para conseguir outro ônibus. O terminal de ônibus aqui, o mais próximo, é o T3. Ele está mais ou menos a um quilômetro daqui. Então a gente precisa dessa linha de volta aqui para a comunidade. E com isso, os riscos de assaltos aumentam. Pessoas de idade estão saindo da sua casa andando duas quadras para ser assaltado. Os filhos também. O pessoal que está indo para o colégio não está tendo mais sossego. Ainda ontem, meu cunhado foi assaltado. Apanhou de graça ali na principal, porque é assalto todo dia. Ninguém pode mais sair de casa. Tem que andar para ficar lá. Muitas vezes deserto já. Depois de 10, ninguém pode mais sair de casa. Um abaixo assinado já está sendo confeccionado pelo seu Júlio, que pretende lutar pelos seus direitos. Eu estou reunindo isso. Se não tiver ninguém que vá comigo, eu vou só. Está certo, seu Júlio. Parabéns. Olha, nós estamos acompanhando, incentivando, inclusive, a confecção desse abaixo assinado. Nós vamos depois, juntamente com os moradores, até a sede da SMTU, para que a SMTU possa rever esse posicionamento. Está muito claro, está muito evidente, no depoimento das pessoas que utilizam o transporte coletivo na Cidade Nova 2, no Núcleo 14, que a retirada dessa linha 423 precisa urgentemente ser revista. Eu acho que nunca é demais você assimilar um erro, reconhecer um erro. E houve um erro aí, gritante, inclusive, por parte da SMTU, que fez a retirada dessa linha, que não dialogou com as pessoas que utilizam esta linha 423, e que agora o resultado está aí. As pessoas estão revoltadas e estão insatisfeitas com a retirada dessa linha, da forma com que foi feita ainda. Eu sempre digo para vocês que a obrigação do homem público, do agente público, é ouvir as pessoas. Agora, se retira uma linha dessa, com mais de 30 anos, com base em quê? Qual é o estudo que foi feito? Qual é o levantamento que foi feito? Qual é o critério que foi utilizado para a retirada dessa linha? É claro que tudo isso, tudo isso, o critério, o estudo, não levou em consideração a vontade e a necessidade das pessoas. Porque se elas vêm ao nosso programa e reclamam da retirada, é porque elas estão insatisfeitas com a retirada dessa linha, que não atendia a comunidade da Cidade Nova 2 há um ano ou dois anos, atendia há 30 anos. Então, eu acho que erros acontecem e você rever o seu erro, retroceder no seu erro, não é demérito para ninguém. Eu queria fazer um apelo aqui à SMTU, ao Pedro Carvalho, aos engenheiros, que fizeram essa alteração, porque a população está altamente insatisfeita e reclamando e exigindo os seus direitos. Vão confeccionar o abaixo-assinado, nós vamos juntos com os moradores até a sede da SMTU, levar esse abaixo-assinado e pedir que esta posição ruim de retirada da linha 423 possa, então, ser revista pelo Poder Público, possa ser revista pela SMTU e que a SMTU devolva a linha 423. É só isso, é só isso que o povo está reclamando. estão pedindo tão somente a retomada do que lhes foi tirado, sem diálogo, sem discussão, sem embasamento, sem critério, sem nada. E faço aqui um apelo em nome destas senhoras, em nome destes senhores, que, gentilmente, a SMTU possa rever o erro, assimilar que errou, e fazer a devolução da linha 423 para os moradores do Núcleo 14. Muito bem, são 12 horas mais 53 minutos e nós vamos falar de um assunto agora porque nós acompanhamos com muita atenção, mas com muita atenção, a retirada dos camelôs do Centro Histórico da cidade de Manaus. Vejo que isso era uma reedificação antiga da cidade de Manaus. As pessoas que gostam do Centro Histórico e que viam na presença dos camelôs um problema seríssimo a ser resolvido. A Prefeitura conseguiu resolver na base do diálogo, da conversa, da negociação. Os camelôs entenderam que precisavam realmente sair do Centro Histórico da cidade de Manaus. São 600 ambulantes, alguns com mais de 40 anos trabalhando nas ruas da cidade de Manaus. Então, um passo foi dado. Um problema foi resolvido, um problema gigantesco foi resolvido, inclusive. Agora, um novo problema está surgindo, que é a questão da falta de clientela para os ambulantes que estão nas galerias. A Prefeitura pensou em tudo, ajudando, inclusive, em mil reais esses ambulantes. Está promovendo shows culturais, shows musicais, vários artistas amazonenses estão se apresentando nessas galerias, mas ainda continua faltando o principal, que são os antigos clientes desses ambulantes despertarem uma nova cultura e um novo momento de irem até essas galerias. Nós estivemos mostrando a retirada dos ambulantes das ruas e nós fomos até as galerias para conversar com eles. Os detalhes na reportagem do Oliver Castro. Quem antes trafegava pela rua Henrique Martins e as avenidas 7 de setembro e Eduardo Ribeiro no centro de Manaus se deparava com uma situação nada agradável. As pessoas têm dificuldade de se movimentar e facilita até assalto. A paz era muito mutuada, era difícil andar nas calçadas, mas é porque tinha muita gente, tinha muito camelô, né? Era disputar o espaço aqui da calçada com os camelôs, né? Era perigoso porque a gente tinha que andar pela beirada da pista. Com a retirada das bancas e lanches das calçadas, o cenário encontrado hoje é bem diferente, facilitando o tráfego de pedestres. É, fazia tempo que eu não conseguia enxergar nem a calçada, o acordo da calçada, né? E agora a gente consegue observar isso aí, né? Pode ver que a população passa tranquilamente, sossegada, ninguém se quer se esbarrando, porque tá muito bom, o pessoal tá gostando demais. O visual da cidade, entendeu? Tá mais limpo a cidade, o centro, entendeu? Os comerciantes aprovam a iniciativa do governo municipal e sugere, inclusive, a instalação de lixeiras nesses locais para evitar que o lixo seja despejado nas sarjetas e nos esgotos. Melhorou na questão visual, mas na questão do entupimento dos bueiros, como que vai ficar isso aí se não colocar mais lixeira? Eu consigo, às vezes, comprar um mingau ali, vir andando e jogar na lixeira aqui no corredor da lama aqui na sarjeta. As obras de revitalização do Centro Histórico de Manaus já foram iniciadas pela prefeitura. Os mais de 600 vendedores ambulantes retirados das calçadas foram realocados em camelódromos. Segundo eles, as vendas vão de mal a pior. Tá muito fraco mesmo, tá? Tem gente que ainda não vendeu. Eu já vendi, mas tem gente que ainda não vendeu. Tá péssimo, porque por dia eu bati umas 10, 20 fotos, por dia eu não bati nenhuma, hoje eu bati uma. Por mês, cada ambulante recebe uma bolsa da prefeitura de Manaus no valor de 1 mil reais, que seria insuficiente para custear as despesas de uma família. Acostumada ao movimento intenso nas calçadas e contabilizar os lucros no final do mês, o apurado do dia desta ambulante até as 4 da tarde apenas... 10 reais. Por quê? Porque não entra ninguém aqui dentro. Simplesmente o pessoal passa, não entra, não compram nada aqui, a gente tá... Nessa situação que vocês estão vendo, a banca é toda fechada, ninguém vem trabalhar, porque a gente vem e passa o dia todinho derrata nem pra gente comer, tem que comprar comida, pagar passagem, tá difícil a situação aqui dentro, muito difícil mesmo. A falta de infraestrutura nos camelódromos e o forte calor preocupa os trabalhadores, principalmente, quem tem problemas de saúde. Calor, eu pressão alta hoje, saí que eu não aguentei, porque a quentura aqui é muito grande, aí a gente já adoece. eu tive derrame no passado e aí a quentura tá me prejudicando. O subsecretário de trabalho da Prefeitura de Manaus tenta minimizar a situação. A questão do ar que não entrava aqui, tá chegando aí os autores. Estamos fazendo um esforço grande pra tentar dar à comunidade e aos camelôs todo o respeito e acima de tudo o conforto pra eles trabalharem. Com as vendas em baixa, o jeito é improvisar e tentar seduzir o comprador a qualquer preço. Afinal de contas, a propaganda é a alma do negócio. Bora, bora, bora conhecer aqui o nosso shopping provisório, Freguesa. Vou entrar que tem aqui, tem roupa, sandálias, bonés. Vamos aproveitar, vamos conhecer o nosso shopping. Muito bem, tá aí então o esforço que foi feito pelo Poder Público Municipal. Hoje tem uma estrutura montada ali, a ajuda da Prefeitura, existe também o pagamento de mil reais com uma espécie de bolsa até que as coisas melhorem. Então tá tudo pronto, só tá faltando o cliente. Esse é o problema que é uma questão cultural, porque eu explicava pro Raul que muitos consumidores compram por impulso. Você tá andando na rua, você vê ali uma bonequinha, você para e compra aquela bonequinha. Você tava indo ao banco pagar a sua conta e viu uma bonequinha pro seu filho. Então as pessoas compram muito no Brasil inteiro de uma forma geral por impulso. E não tem ainda esta cultura de irem até esta galeria, que aliás é uma galeria provisória. O centro de compras, o camelódromo vai ser construindo ainda, eles estão ali de forma provisória, mas como disse o Filizola, com muito respeito, com muita atenção, a Prefeitura fazendo de tudo que está ao alcance da Prefeitura Municipal de Manaus pra tentar dar o mínimo de condição de trabalho a estes ambulantes. Então se as pessoas que vão ao centro puderem, que vão visitar essa galeria, prestigiar os camelôs que como eu disse há alguns há 40 anos estão nas ruas. eu conheço ambulante que formou filhos, filhos, formou na faculdade filhos exatamente com o trabalho de ambulante. Então é uma profissão que merece ser reconhecida e a Prefeitura acho que fez isso no momento oportuno, no momento certo, da maneira certa. Agora falta a gente de uma maneira geral estimular as pessoas pra que vão conhecer o trabalho desses profissionais lá nesta galeria. final de mais uma edição do programa Exija Seus Direitos muito obrigado pelo carinho da sua audiência na sequência as irmãs Socorro e Conceição comandando Câmara 13 uma boa tarde um bom almoço e que Deus abençoe você e a sua família. Até amanhã. Contromisso e competência todo dia na TV Fala sempre a verdade Não entendo ele Com mesmo a fé, amor e respeito Como na primeira vez Exigiu seus direitos Ele sempre fez No seu coração está o dom Da solidariedade Com seus braços sempre abertos Pra reencontrar Seu amor é forte pra sofrer Amanhã a dor Tendo rota da esperança Pra te ajudar Marcos Rota Marcos Rota Credibilidade Respeito Como o senador Marcos Rota Marcos Rota Sempre escuta Os dois lados De quem dá certo Ou errado Fazendo assim Prevalecer